Deixa eu ir ali para o Mercado Central, porque o centenário do rádio no Brasil, celebrado neste mês de setembro, a gente ganhou uma mostra especial lá no Mercado Central de Belo Horizonte. Trata-se da exposição Rádio em Movimento, que traz o tradicional veículo em versões repaginadas por diferentes artistas. Quem está lá para acompanhar tudo é ela, a nossa repórter Débora Lima. Vamos falar com ela direto lá no Mercado Central. Débora, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Estou aqui no Mercado Central, mas não é bebendo, nem comendo um fígado com giló, não. Não, não é nada. Estou aqui acompanhando uma exposição, a exposição Rádio em Movimento, organizada pela Amirti aqui em Minas Gerais. Eu vou conversar agora com o Diego Torres, ele que é o coordenador da Associação Mineira de Rádio e Televisão, para contar um pouquinho dessa exposição. Diego, bem-vindo ao Central 98. Conta para a gente do que se trata essa exposição, que está aqui no meio de um ícone da cidade, de Belo Horizonte. Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia a ouvintes. Essa amostra é uma iniciativa da Abert, da Associação Brasileira de Rádio e TV. E ela mandou três modelos de rádio Capelinha, esse modelo histórico também, que tem um valor sentimental. Até pelas pessoas que vêm passando aqui, a gente vem vendo que muita gente lembra, ah, eu ouvia o rádio nesse modelo. Então a Abert, junto com as associadas estaduais, ela mandou três modelos, e esses modelos foram personalizados por artistas locais. Aqui em Minas, foram personalizados pelo Elias Lyon, Fernando Pacheco e o Carlos Brascher. Então cada um imprimiu ali a sua característica principal de obra, né? E esses rádios, eles estão numa votação no site da Abert. E o mais votado, ele vai representar Minas Gerais na amostra nacional, em Brasília, e vai compor o acervo nacional. Então vai ter um modelo de cada estado. Então no site da Abert você pode tanto votar aqui, no modelo que você achar mais bonito de Minas Gerais, mas também em todos os outros estados. Então tem um modelo mais bonito do que o outro. E é uma forma, assim, de a gente aproximar mesmo, cada vez mais o rádio, né? Assim, um veículo importantíssimo de levar informação, levar entretenimento, levar esporte, cultura. Então, assim, não poderíamos deixar de passar no mercado central. Então assim que a gente colocou aqui a apresentação para a presidência do mercado central, logo de pronto eles aceitaram. Então ficou apenas assim, decidiu o dia. Então, assim, fomos muito felizes para cada vez estar mais próximo do público, né? E também por receber todo mundo, os colegas da imprensa aqui, para poder também levar essa amostra para todo mundo. Então, assim, já fica o convite, o site da Abert, abert.com.br, você vota no modelo. E tem uma explicação até especial para que seja um modelo de rádio para o artista, porque a gente também está celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna. Então, a Abert conseguiu envolver tudo isso e fazer uma amostra que, mais uma vez, está muito bonita. Com certeza, vocês vão, quem chegar aqui vai encontrar um modelo que agrada, assim, de tudo que foi feito. E esses artistas que estão representando Minas Gerais, eles são mineiros, né? A arte deles está representando muito das cidades mineiras aqui, né? Sim, sim. O Elias Laiun, ele é de Mariana. Então, assim que, quando você olha o modelo pintado por ele, você percebe que existe ali um retrato do cenário de Mariana. O Carlos Brasch, como ele é mais impressionista, vamos colocar assim, né? Ele já é algo mais abstrato, mas também que tem a ver com as ondas do rádio. E o Fernando Pacheco, que também é um artista que, assim, tem as suas características bem autorais, bem próprias, né? Então, assim, cada um são modelos absolutamente diferentes um do outro. Então, com certeza, tem um que vai agradar, assim, cada um. Tá legal. Eu já escolhi o meu, já votei lá no site aberte.org.br barra rádio em movimento. A votação, ela vai até o dia 25 de setembro, não é isso, Diego? E a exposição aqui, ela começou ontem e vai até amanhã, não é? Qual que é o horário de funcionamento? Isso, a gente tá aqui de 11 da manhã às 17 horas, 5 da tarde. Hoje abriu mais cedo, mas é com exclusividade pra 98. Se quiser vir, já dá tempo de sair de casa, né? Às 11 da manhã vai estar aberto aqui pra todo mundo visitar. Dá tempo pra vir. Veio, almoçou no Mercado Central, fez aquela comprinha. Não deixa de passar aqui, não. A gente tá no segundo andar do Mercado Central, né? Aqui do ladinho do sancionamento, essa exposição muito bonita, celebrando aí 100 anos da transmissão do rádio no Brasil. Aí, Débora Lima, direto lá do Mercado Central, acompanhando, trazendo pra gente informações da exposição rádio em movimento. Legal demais, vale a pena a visita. Débora, obrigada pelas informações. Agora você pode ir aí comer o fígado congelado do Mercado Central. Traz pra mim um queijo e um abacaxi gelado, tá bom? Pode deixar, vou levar um queijinho pra gente. Aí, gente, é compensa demais. Um ícone, né? A gente falando do cartão postal de Belo Horizonte e celebrando também esse centenário do rádio. Uma união maravilhosa. E vale a pena conferir, então, a exposição rádio em movimento. Fica aqui o convite do Central 98. Débora Lima trazendo todas as informações pra gente.